Sertão, mesmo após a chuva, é um pasto para as abelhas. Esta plantinha aqui está toda florida e está atraindo muitas abelhas. Já estamos no mês de abril, já tem mais de mês que não chove por aqui. E a planta está produzindo muitas flores, com isso, néctar e pólen. E os insetos, a mariposa, a mariposinha e as abelhas. Olha a quantidade. Por isso a importância de conservar a mata nativa. E não só plantar capim bufel, como está sendo feito em nossa região ultimamente. Esta área estamos deixando recuperar para vermos como vai ser. E está progredindo bem. Aqui não colocamos mais animais. E ela está recuperando lentamente. Só estamos incorporando algumas árvores aí, para dar uma melhorada no ambiente. Plantamos vários pés de umbu. Plantamos juazeiro, barriguda, entre outras árvores. E vamos ver, lá tem um pé de baraúna, um buzeiro. Ali tem o anjico, a algaroba. Lá na frente tem o surucucu, o lava cabelo. E aqui, muitas plantas com flores. E há muitos insetos por aqui. O ambiente está preservado. Aqui é a formiguna do sertão. Se procurar, vai achar muita coisa. Um grilo. Então, é isso. Vamos preservar. Para termos um ambiente bem confortável para a natureza se recompor. Tchau. 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 Tchau.